Música Muito bom dia, regressamos até ao Jardim Público. Há pouco aconteceu aqui a apresentação da 23ª edição do Mercado à Moda Antiga. Este ano, 18 e 19 de maio, são os dias do evento que vai homenagear as bandas de música do Conselho. São seis no total. Agora connosco temos José Rodrigues, presidente da banda de música de Pinheiro da Bemposta. Muito bom dia, senhor José. Começo por perguntar, é uma homenagem justa esta que é feita pelo município às bandas de música do Conselho? Creio que sim. Creio que já era merecido que isto tivesse acontecido e ainda bem que está a acontecer agora, ou que vai acontecer agora, porque um Conselho com seis bandas de música é efetivamente, na minha opinião, uma homenagem à filarmonia e que tem de ser devidamente reconhecida. A banda de música de Pinheiro da Bemposta promete, o que é que pode prometer para este Mercado à Moda Antiga? A banda de música de Pinheiro da Bemposta está sempre disponível para aceitar desafios, de maneira que aquilo que pode prometer é uma participação efetiva e de qualidade. Muito bem. Além disso, vamos estar também presentes com a vossa habitual tasquinha? Com certeza que sim, que estará aberta a toda a gente e é com todo o gosto que receberemos as pessoas. Muito bem. Não sei se quer deixar uma última mensagem neste dia em que foi apresentado o Mercado à Moda Antiga com homenagem para as bandas de música do Conselho. Que apareçam em massa porque as nossas filarmónicas merecem a vossa presença. Muito bem. Muito obrigada, José Rodrigues. Entrevista com o presidente da banda de Pinheiro da Bemposta. Agradecido a dizer que esta é uma homenagem mais do que justa para as bandas de música do Conselho. São seis no total. Vão estar em destaque no dia 18 e 19 de maio, dias da 23ª edição do Mercado à Moda Antiga. Foi apresentado há pouco esta edição aqui no Jardim Público. Daqui a pouco voltamos com mais entrevistas. Até já. Muito obrigada.